Este é o Porsche Boxster do meu amigo Carlos, está para venda. Trata-se de um modelo de Abril de 1998, nacional, com historial Porsche completo. Está na mão deste meu amigo há 9 anos, período durante o qual ele fez apenas 15 mil quilómetros com ele. Para um carro com pouco mais de 15 anos, encontra-se numa condição global muitíssimo boa, contando apenas com 2 ou 3 riscos resultantes de distrações, este Boxster passou ainda a maior parte da sua existência sempre guardado dentro de garagem. A construção destes modelos é bastante sólida, no interior é bastante espaçoso e funcional e conta ainda com a preciosa ajuda de duas generosas malas, uma à frente e outra atrás, que totalizam cerca de 260 litros de capacidade. Os bancos de regulação elétrica são em pele e aquecidos, conta com um poderoso ar-condicionado automático e rádio CD, se bem que atualmente a função de rádio parece que não funciona. O motor deste Boxster é o conhecido 2.5 de 6 cilindros opostos com 204 cv, tendo marcado um ponto de viragem nestes icónicos motores de Boxster da Porsche, com o aparecimento do arrefecimento à água. Este modelo em particular conta com uma caixa automática tipo Tronic de 5 velocidades, com comandos no velanque. Concebido de raiz para ser um descapotável, o acionamento da sua capota semiautomática é extremamente fácil e bastante rápido, bastando pouco mais de 12 segundos para conseguirmos rolar a céu aberto. De capota aberta, podemos desfrutar de um dos X-Libris da Porsche, que é o som inconfundível do seu Boxster de 6 cilindros. O estado dos 4 pneus Continental Sport Contact é bastante bom e posso afiançar que ainda durarão mais uns milhares de quilómetros. Com a última revisão feita a cerca de 3.000 quilómetros e com o IPO válido até abril de 2014, é caso para dizer que com este Boxster é meter gasolina em andar. E quanto ao preço, bom, esta é uma agradável surpresa. Vejam!